Fala aí galera, tudo beleza? Vamos aqui com mais uma questão do Enem 2018, já sabe né, prova azul. Questão aqui bem legal de análise combinatória. Então já peço que você deixe aquela curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra sempre que eu colocar um vídeo novo você ser notificado. Tudo bem? A sua curtida é muito importante. Pessoal, questão 165. Diz assim ó, o Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Então teremos dois carros, sendo um compacto e uma caminhonete. Para compor o estande, foram disponibilizados pela montadora quatro carros compactos, quatro compactos de modelos distintos e seis caminhonetes de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante, ou seja, dentro de um mesmo estande a ordem não importa. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é de qual? Um arranjo de 10 tomadas 4 a 4, uma combinação de 10 tomadas 4 a 4, e aí? Vamos ter que analisar. Então vamos colocar assim, digamos que aqui esteja o estande 1, aqui no meio esteja o estande 2. Cada estande tem duas vagas, então aqui eu vou dividir esse estande em duas vagas e aqui também em duas vagas. Pronto, agora vamos pensar assim, se eu colocar aqui uma caminhonete, vou chamar aqui de CA, e colocar aqui um carro compacto, é a mesma coisa se eu colocar aqui um carro compacto e colocar aqui uma caminhonete. Porque dentro de um mesmo estande a ordem não importa. Então isso aqui é absolutamente igual. Do mesmo jeito aqui embaixo, se eu colocar aqui uma caminhonete na primeira vaga do estande e colocar um compacto na segunda vaga do estande, é a mesma coisa. Qual é a restrição que nós temos aqui? Em cada estande você tem que ter uma caminhonete e tem que ter um carro compacto. Então veja só, ao todos, quantas caminhonetes a gente tem? Seis caminhonetes, é dado na questão. E quantos carros compactos nós temos? Temos quatro carros compactos. Então veja só, de quantas maneiras eu posso escolher essa primeira caminhonete aqui? Essa primeira caminhonete eu posso escolher de seis maneiras, certo? E, uma vez que eu escolhi essa caminhoneta, de quantas maneiras eu posso escolher esse carro compacto? Eu posso escolher de quatro maneiras. Pronto, uma vez que eu já escolhi esta caminhoneta, só sobrou cinco. De quantas maneiras eu posso escolher a segunda caminhoneta? De cinco maneiras, porque aqui é a quantidade que sobrou. E agora, sobraram quantos carros compactos para eu colocar aqui nessa vaga do estande? Sobraram três carros compactos. Então, no fim das contas, a minha resposta é seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Fazendo aqui, seis vezes cinco dá trinta. Trinta vezes doze, que dá trezentos e sessenta. Então, eu posso distribuir esses carros nessas vagas dos estandes, obedecendo as regras que é imposta na questão de trezentos e sessenta maneiras. Qual é o problema? As nossas respostas estão em forma de expressão. É o que a gente chama de conta indicada. Então, eu preciso saber qual dessas opções aí dá trezentos e sessenta. Aí, agora, você vai pegar estas opções e ver qual delas dá trezentos e sessenta. Depois de testar aqui, você vai ver que é a letra C. Repara só. Combinação. Uma combinação de N escolhe P é a mesma coisa que N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, aqui eu quero uma combinação de 4, 2, a 2. Combinação de 4, 2, a 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial. E a diferença, 4 menos 2, 2 fatorial. Vezes, vamos lá. Combinação de 6, 2, a 2 é 6 fatorial sobre 2 fatorial. E aqui a diferença, 6 menos 2, 4 fatorial. Vezes, 2, vezes, 2. Vamos efetuar aqui alguns cancelamentos. 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Então, eu posso cortar. 2 fatorial é a mesma coisa que 2, eu também posso cortar. Aí, aqui, 4 fatorial com 4 fatorial, eu também posso cortar. Note que sobrou 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre 2 fatorial, que é 2. Aqui, eu posso simplificar 2 com 2. E sobrou quem? Sobrou 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. 30 vezes 12 é 360. Portanto, a nossa resposta é letra C. Bem, pessoal, essa aqui é uma questão bem legal do Enem 2018. Espero que vocês tenham compreendido a solução. Existem algumas outras maneiras de resolver essa questão. Eu estou pensando, inclusive, em fazer um vídeo apresentando mais duas maneiras de como resolver essa questão aqui. Se gostou, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, deixa comentários e até a próxima. Tchau, tchau!